Olha só, Brog, eu tive uma surpresa, foi um fim de semana também, com um post que me enviaram. Na hora que me enviaram eu vi lá que ele não tinha ainda sido muito visto, mas eu achei interessante, porque eu não esperava que, eu achei interessante a luz do meu preconceito. Eu que acho que sou quase sem preconceitos, de vez em quando encontro, porque onde é que você tem surpresas? É quando o seu preconceito é vencido. É, é isso. Então, toda vez que eu sou surpreso, eu digo surpreendido, eu digo, por que eu fui tão surpreendido? É porque eu tinha ou um biotipo estabelecido que dizia, dessa galiléia não pode vir coisa boa, ou coisa inteligente, ou coisa grata, ou coisa simples, ou coisa compreensível, seja lá o que for. Pô, a gente é muito entupido de tantas coisas, mesmo quem se pensa ou se esforça para viver arejado, para compreender, sem julgar, tem mais realidades de pré-julgamento implantados do que sonho. Então, quando eu vi o polso, eu só olhei, falei, ah, será que é uma dessas outras meninas bonitinhas, falando de maquiagem ou de qualquer coisa assim? E aí eu tive uma surpresa, até botei lá, é uma fala da ordem de Melchizedek, de alguém que não vem de nenhum ambiente pré-condicionante, mas está dizendo o que quem compreende, compreendeu o que precisa ser compreendido para se viver com Deus e com o próximo. Olha só. Na minha opinião, o pior tipo de companhia que pode existir no nosso dia a dia, é aquela companhia que reclama de tudo. Sabe, eu acho que ninguém gosta de andar com pessoas que reclamam de tudo, que acham tudo ruim, que nada para elas está bom. São pessoas insatisfeitas com a vida. Mas o problema não é quando nós andamos com esse tipo de pessoa. O que é chato é, mas pior ainda, é quando nós somos esse tipo de pessoa e não percebemos. Sabe, muitas vezes nós estamos tanto olhando para os outros, que nós não olhamos para a nossa própria vida. E muitas vezes nós somos esse tipo de pessoas, pessoas mal agradecidas, pessoas que reclamam por tudo. Um exemplo, sabe, a nossa sociedade reclama quando está calor demais, reclama quando chove demais, reclama quando tem o que comer porque queria algo melhor, mas também reclama quando está faltando comida. Reclama porque tem que acordar cedo para trabalhar, mas reclama quando está desempregado. Sabe, reclama porque tem que estudar, mas também reclama porque não é ninguém na vida. Sabe, reclama porque amanhã é segunda, ai meu Deus, amanhã é segunda. Sabe, quantas pessoas não viram a segunda? Quantas pessoas, sabe, estão enterradas no cemitério, perderam sonhos, sabe, sonhos, projetos enterrados naquele lugar e você está vivo. Tem uma frase que eu vi há muito tempo atrás, que foi isso que me fez aprender a ser mais grata. Foi uma frase que me fez pensar muito. Essa frase falava assim, e se você acordasse amanhã, só com o que você agradeceu hoje. E eu pensei, caramba, eu não ia acordar com nada, porque eu não agradeço por nada. E foi aí que eu aprendi a ser mais grata, sabe. Você tem que aprender a agradecer por você estar acordado. Agradecer por você respirar, agradecer pela sua saúde quando as pessoas hoje estão em hospitais. Agradecer, sabe, por você ter uma família. Agradecer por tudo, 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 por você ter onde dormir, sabe, por você ter um teto. Muitas pessoas não têm isso. E muitas vezes nós queremos tanto outras coisas que esquecemos do que já temos. Então, sabe, a nossa geração, resumindo isso, é uma geração que murmura. Uma geração chata, insatisfeita com tudo, tudo. E a Bíblia fala que nós temos que dar graças em todas as coisas. Sabe, graças a Deus se Ele me deu o que eu pedi. E graças a Deus, mais ainda, se Ele não me deu o que eu pedi. Porque muitas vezes nós não entendemos. Mas o não de Deus é o melhor para nós. O não de Deus é o que nos livra de algumas situações. O não de Deus é o que nos protege, é o que nos guarda. E muitas vezes nós reclamamos. Ah, mas Deus não me deu aquilo que eu pedi. Agradeça pelo que você já tem. É o melhor que você faz. Pare de reclamar. Sabe, a vida é muito mais do que reclamações. Seja feliz com o que você já tem. Seja grato. Seja grato. Porque quem é grato tem mais saúde. A gratidão produz saúde física, saúde psíquica, saúde espiritual. A gratidão atrai, atrai graça. A gratidão é um cálice aberto para mais misericórdia vir sobre nós. Quanto mais grato eu sou, mais exposto à lei da vida eu me torno. Quanto mais grato eu sou, mais confiante eu também me torno. Quanto mais grato eu sou, absolutamente mais bonito, mais humano, mais interessante, mais agradável, mais atraente, mais constrangedoramente, comovente será a minha vida na promoção do bem. Do bem que habita o estado verdadeiro de gratidão. E eu peço de todo o coração ao Senhor que ajude e faça você entender. Por que você não viverá para agradecer? Qual é o seu direito? É baseado em que que você faz demandas? São um fruto de comparação? A murmuração anda junto com toda comparação. A murmuração caminha com a inveja. A murmuração tem sua base em pseudo direitos intrínsepos que o indivíduo carrega. A murmuração é filha de uma visão fantasiosa que faz a pessoa pensar que ela tinha que ser tratada de maneira especial na existência. A murmuração é filha dessa playboyzice idiota que faz o indivíduo pensar que o mundo lhe deve alguma coisa. E Deus, e todos. A murmuração e a auto-vitimização são irmãs gêmeas. Então, onde essas coisas habitam, não habita a gratidão. Mas onde a gratidão é senhora do coração, pode ter certeza. A gratidão limpa a gente, tira do chão do nosso ser a comparação, a inveja e todas as demais coisas que eu mencionei como sendo as gêmeas ou as primas ou aquelas que fazem parte dessa família da amargura. que é a antítese da gratidão, essa parentela do rancor, da maledicência em cujas existências não pode jamais existirá graça sobre graça, porque graça sobre graça se derrama tanto mais quanto o indivíduo é cheio de ações de graças, de reações à graça divina. O que é gratidão? É a minha reação à graça divina. A graça divina se derrama sobre mim, eu reajo a ela, a minha reação é gratidão. É gratidão. Quem entender isso, experimentará o que de melhor se pode experimentar vivendo nas relatividades desse planeta. E quem não quiser viver assim, pode ter certeza, você terá tudo, conquistará tudo, se conquistar. Mas seu coração não se satisfará. Como diz o Salmo, concedeu-lhes tudo o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. É a gratidão que mantém a minha alma viva. Se você é um filho da murmuração, e já chegou à conclusão de que vivendo assim, você não viverá, você só existirá. Mas continua preso nesse ciclo da ingratidão murmurante, que destrói casamentos, relacionamentos, acaba com qualquer produtividade profissional, inibe qualquer que fosse o potencial de inteligência. é algo burro. Nada podia ser mais burro do que a ingratidão. Seguida da murmuração, que é a propaganda que um ser idiota faz da sua inapetência para a vida, da sua incompetência para o existir. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto